E aí pessoal, eu sou o Vitor, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera, tô trazendo aqui pra vocês Roblox Um jogo bem legalzinho aqui, tô jogando Skywars Ok, mas... Bloco, eu preciso de bloco Ok Pera aí Como é que atira? Eu não sei como é que atira Não sei se vamos colocar bloco aqui Ui Vamos ter extremo Cuidado Aí Eita Aqui Eu coloquei errado Vamos atirar, aí Não Não Sério Nossa, por isso que ali não tinha nada Como é que foi aqui? Vem aqui Eu quero passar Ah, sério que não dá Agora eu vou ter que dar um corte Esperando os carinhas Ganhar com os carinhas e ganhar Bom galera Bom galera Star Wars O Star Wars O Star Wars O jogo Eu tive que entrar em outro jogo Eu achei isso daqui Que é de Pokémon Vamos ver se é bom aqui Futuro Caraca Caraca Entra aqui Negame Negame Não Caraca Bugou O negócio ali Ali Caraca O que que é isso? Tem um carinha ali Tem um carinha ali Tem um carinha ali Eu sou o Zubablo Eu sou o Zubablo Vamos lá Ok, estou dormindo Estou dormindo e mexendo O que é isso? O que é isso? Eu estou Eu joguei o negócio fora Vamos lá Hello Arceus To die for Pokémon Ah, blá 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 Isso aqui é o blá 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 Vamos logo para o negócio Não quero ler não Não entendo quase nada De inglês Ok Red Red, galera Não vai ser red Ou seja, vou pegar um E por favor Com o fio Com o fio Aqui, galera Olha o cachorro Adi 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 Bora lá Adi 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 o copião ele tem o mesmo tapete que eu a copiando o que é bom galera eu vim aqui no manual tem que vir para aqui ó os negócios eu tinha que ser um... oxi só tem 2 já que aquele outro era um player sei lá ai galera eu vou enviar onde está o laboratório onde está o professor e o carvalho ai eu pego o meu pneu para cá caraca ai agora 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 eu vou enviar até o laboratório será que aquele negociadinho branco eu vou digitar na ponta vermelha não cert... é é o que é dali o que eu não fui antes ai? o que eu não fui antes aqui? é claro vamos lá vamos lá vou fechar a porta e não entrei ei ai eu entro deixa eu ver é eu vou por aqui ó vou lá vou lá as pokebolas de agora vamos pegar essas pokebolas ok 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 o que é? o que é? ai o que é? o que é? o que é? nothing o Liren I据ar o Liren é meu o Liren é meu o Liren vamos lá deixa eu ver aqui, tem como ver? menu, pokémon o que? pokémon ai morirem galera, morirem deixa eu ver os nomes no táxi dele olha gente, já tem ember galera já tem ember, scratch e growl ok vamos lá ai vai batalhar o que que ele tem o que ele tem que fazer O que é que ele aparece? Ember! Tem que usar o Ember Como ele é tipo normal O Crash não vai dar muito bem Então o Flash vai dar um pouquinho mais Ele está abaixando no ataque Mas já era O Crash morreu Conseguimos 69x Eu acho que Vou levar 6 Ai Eu tenho 200 pila galera 200 pila agora Oxi Eu tenho uma raiva aí É acidente de batalha Professor, Pokémon Treinador, Pokémon Explore O que é que eles não deram O que é isso? Bronze Break É um Bronze Break É um Bronze Break É um Bronze Break É um Bronze Break Ok Bora Bora Cara Pokémon Vamos dar um presente 5 Pokeballs Boa coisa no início 5 Pokeballs Ok 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 galera Vamos treinar Nosso DEM Bora 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 Vamos 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 Agora aparece Eu vou Vamos 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 Level 7 Não Eu não estou aqui mesmo Ok Lembra 25, 26 Eu fiquei aí pro level 8 Eu não sei Acho que já de início A gente devia ter um pouquinho Vamos caçar aqui Hum Não tem Tem Bora lá Um Zig Zagum Zig Zagum é bom pra início Level 3 Eu não fiz ele No Não sei Ender Zig Zagum é Provavelmente ele é tipo normal Provavelmente Tipo eu quero no chino inteiro do fogo Chino inteiro Do fogo O Aço Dragão Essas coisas assim Dá muito dano O Dreadling Anão 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 Já era Já era Peguei Peguei Scratch Não dá muito dano Ui Quase manchou Peguei A boa Pokebola Bora Pokebola Vai Só vai Só vai Boa Peguei O Flatling Não Não Nossa Level 8 Boa Dependendo Moveleak Deixa eu ver os movimentos do Flatling Pokémon Flatling Ele tem Tickle e Growl Ok Cara Quando ele evoluir Vai ser um pouquinho muito forte E bom galera Espero que tenham gostado do vídeo Foi só isso Era só pra apresentar mesmo Se vocês quiserem mais É só vocês pedirem Nos comentários A Hashtag Eu quero mais Roblox Ok Então é isso Fui